Fala, pessoal, vou fazer a conversão aqui de coordenadas polares em retangulares, tá? Lembrando que as coordenadas polares a gente tem uma distância e um ângulo, tá? E nas retangulares a gente tem x e y. Então, conversão de coordenadas polares em retangulares. Então, eu quero sair de uma distância e de um ângulo e ir para x e y. Lembrando que este ângulo na topografia, tá? Vou estar fazendo isso aqui, a topografia, há uma pequena mudança aí, se for trabalhar com um círculo trigonométrico, tá? Então, eu vou entrar aqui com x e y e vou obter, desculpa, na verdade eu vou entrar com distância e ângulo, que no caso seria um azimuth, tá? Para obter x e y. Então, o que que eu quero, olha, vamos supor aqui que eu tenha o ponto 1, tá? Vamos supor que aqui eu tenha 100 e 100, né? os eixos y e x, lembrando aqui que o eixo y aponta para a direção do norte, tá? Vamos supor que eu tenha uma distância aqui de 200 metros, tá? E eu tenho um azimuth de 1 para 2, de 45 graus. Então, eu quero determinar x e y, tá? Quem é x e y? Beleza? Então, repara que eu estou partindo de um ponto inicial, que é o ponto 1, e quero determinar as coordenadas retangulares aqui do ponto 2. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso assim, ó, tem duas funções. Se eu quiser aqui, coordenada, passar para a coordenada polar, eu vou usar esse polo aqui. Se eu quiser passar para a coordenada polar, eu utilizo esse rec aqui, ó, retangular. Para ativar essa tecla azulzinha aqui, eu tenho que apertar shift, tá? Então, aperto shift aqui, ó. Olha, ele apareceu o rec aqui. E aí, o que que eu tenho que entrar aqui? Eu tenho que entrar com x e y, tá certo? Na verdade, desculpa, eu vou entrar com distância e ângulo, tá? Porque eu quero passar a coordenada polar para a coordenada retangular. Então, vamos lá. O que que eu tenho que entrar aqui, ó? Eu apertei, vamos lá, de novo. Shift, rec, né? Que ele acessou essa função rec, eu vou entrar com a distância. A distância, né? A gente viu que são 200 metros. Então, 200, olha só. Apertei 200. E agora, eu vou apertar vírgula. Para ficar mais completo aqui, eu vou colocar 45 graus, 20 minutos e 10 segundos. Então, você vai entrar aqui, ó. 45 graus. 45 graus. 20 minutos. 20 minutos e 10 segundos. Fecha o parênteses. Fechei o parênteses e apertei igual. Então, ele mostra, ele mostra o quê? A projeção, tá? Ele mostra aqui a projeção no eixo Y e depois no eixo X. Então, veja bem. O que ele vai mostrar aqui é essa projeção aqui, ó. Ele vai mostrar delta X e ele vai mostrar delta Y, tá? A calculadora aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Para calcular, por exemplo, o X do ponto 2 vai ser igual a X do ponto 1 mais delta X de 1 para 2. E o Y do ponto 2 vai ser o Y do ponto 1 mais o delta Y de 1 para 2. Então, esse valor primeiro aqui, considerando a topografia, o primeiro valor que ele vai fornecer aqui é do delta Y, tá? Então, delta Y aqui, vou colocar aqui no canto aqui, delta Y foi igual a quanto? Então, 140,589. Então, 140,589. Para deixar com 3 casos acimais. E o delta X? O delta X, ele fica armazenado aqui, ó. Nessa teclinha F aqui, ó. Olha, repara, para eu acessar esse F aqui, vermelhinho, eu tenho que apertar esse alfa F. Ou, você vem aqui, ó, RCL. Então, que aí ele acessou o quê? Ele acessou a memória que contém o delta X, tá certo? Então, nesse caso, o delta X foi o quê? 142,249, tá? 249, então, 249 metros. Então, assim, para eu determinar, olha só, as coordenadas absolutas, X e Y, basta somar com o ponto de início, né? Porque aqui, olha só, se eu pegar 100, mais o que eu desloquei para cá, vai me dar o X de 2. Então, nesse caso, o delta X aqui, seria o quê? 242,249. E o Y? O Y, ele vai marcar aqui, ó, vai ser 100, mais 140,589. Então, 140,589, tá certo? Então, dessa forma, nós conseguimos calcular o quê? Converter coordenadas polares, tá? Que, no caso, o azimuth e distância em coordenadas retangulares. O que a calculadora vai te fornecer, o primeiro resultado é o delta Y, tá? E o segundo que está gravado na memória é o delta X. Então, o X de 2 vai ser o X de 1 mais o delta X de 1 para 2, ó. O Y de 2 é o Y de 1 mais o delta Y de 1 para 2, tá? E aí, você fala o seguinte, pô, quero conferir, né? Você pode aqui, ó, rapidamente verificar se os resultados estão batendo. Já mostrei no vídeo anterior como que converte coordenada retangular em coordenada polar. Então, vamos fazer um processo inverso. Rapidinho aqui. Eu tenho o quê? Olha só. É... Polar. Repara que agora eu quero coordenadas polares. E eu vou entrar com delta Y e delta X. Qual que é o delta Y? Já vou fornecer aqui, ó. Na verdade, isso, vou fornecer aqui, ó. Vou entrar com as coordenadas. Aí, ele vai calcular o próprio delta Y e delta X. Então, vai ficar, né? 200 e... Eu vou abrir o parênteses, tá? Vou abrir o parênteses. Vai ficar delta Y. Então, delta Y vai ser 242.249 menos... Menos o quê? Opa, desculpa. É 200 e... Aqui eu coloquei aqui errado, ó. Não é 140. É 200, tá? 240, porque aqui, ó. Vou pegar 100 mais 140,589. Aí, dá 240,589. Então, vai ficar Y do ponto... Y sempre do posterior pro anterior. Então, vai ficar delta Y de 1 pra 2. Então, é Y do ponto 2, que vai ser 240,589 menos... Y do ponto 1, que vale 100. Fecha o parênteses. Vírgula. Abra o parênteses. Vai ficar agora... X do ponto 2,242.249 menos o X do ponto 1. X do ponto 1 vale 100. Vou fechar dois parênteses, né? Igual. Então, olha só o que ele me forneceu aqui, ó. Ele me forneceu 200, tá? Que a distância horizontal ali forneceu, ó. 200 metros, ó. Ele fornece 200 metros. Então, realmente, ó. Bateu aqui. Ok? E agora, o azimuth. RCL. Tá. Olha. Ele forneceu aqui em grau decimal. Pra ter em grau sexegesimal, basta apertar essa tecla aqui, ó. Então, tem aqui, ó. 45 minutos. 20. Desculpa. 45 graus. 20 minutos. E... Ele colocou aqui, ó. 10,57 segundos. E aqui tá 10. Por conta de arredondamento. Tá certo? Então, repara que a gente converteu, pra verificar, coordenadas retangulares em coordenadas polares. Lembrando que pra converter coordenada retangular pra polar, eu tenho que trocar a ordem aqui, ó. Tá? Vou ficar aqui, ó. Yx na topografia. Beleza? E, repetindo aqui o procedimento, eu quero converter, né? Coordenada polar em retangular. O que a calculadora fornece é o Δx e o Δy, é a projeção, tá? Então, pra determinar, por exemplo, o x do ponto 2, eu vou pegar o x do ponto 1 mais a projeção fornecida, né? Mais uma vez, vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Então, eu quero passar aqui pra retangular, eu vou entrar com a distância, tá? E com o azimuth. 45 graus, 20 minutos e 10 segundos. Fecha o parênteses. Então, repare que ele vai me fornecer o Δy primeiro, tá? O Δy, porque é invertido, eu falei pra vocês na topografia aqui, tá? Por conta da orientação do quadrante. E, pra acessar aqui o Δx, basta fazer o quê? Rclf, que é TAN, né? Então, dá 142, é o Δx. 142, 149. Então, na topografia, o Δx fica armazenado na memória F, tá? E o Δy é fornecido diretamente no resultado da conversão de coordenadas polares em retangulares. Então, é isso aí. Espero que tenham entendido. Só pra finalizar aqui, eu vou colocar, olha só, o que a gente aperta aqui? A gente aperta Shift, ó. A gente apertou aqui, ó, Shift, tá? A teclinha Shift, mais o quê? Essa Pou aqui, ó. Pou, que vai apertar o REC, ó. Vai apertar a tecla Pou. Porém, pra acessar o REC, ó. Pra acessar o REC, que é de retangular, tá certo? Feito isso, eu vou entrar aqui com a distância e com o Azimuth. Tá? E ele vai me fornecer o quê? O Δy. Resultado aqui. Na tela, tá? Que ele é no display. E o Δy. O Δx, desculpa. Vou colocar aqui, ó. Tá na memória. Então, na memória, a gente vai ter que apertar aqui a tecla RCL. RCL, mais a tecla TAM. Tá? Mais a tecla TAM. Então, a gente viu que vai apertar a tecla pra acessar a memória. RCL, mais a tecla TAM. Que é até o F1, que tá aqui, ó. Tá? Ou você aperta aqui o alfa e o F, tá certo? Então, vai obter o Δx. E, pra calcular a coordenada absoluta, o x do ponto 2, por exemplo, vai ser igual, como eu falei, x do ponto 1, mais o Δx de 1 para 2. Então, esse aqui é o Δx de 1 para 2. Δy de 1 para 2, Δx de 1 para 2. y do ponto 2 é igual a y do ponto 1, mais o Δy de 1 para 2. Lembrando que, lembrando que, este elemento aqui, olha só, este elemento, é igual x do ponto 2 menos x do ponto 1. E este elemento é y do ponto 2 menos y do ponto 1, tá? Lembrem-se disso. Beleza? Então, essas são as informações, ó. Shift, REC. Agora, eu vou entrar com a distância. Mais uma vez, ó. 200, vírgula, 45 graus, 20 minutos, 10 segundos. Fecha o parênteses, igual. Tá? Ele vai fornecer aqui, inicialmente, para nós aqui o Δy, tá? Fornece esse Δy aqui. E, acessando a memória, ó, RCL. Então, ele vai fornecer o Δx, ó. Que é este elemento daqui, ó. Aqui, ó. Então, tendo esse elemento, que é a projeção, para determinar essa coordenada x aqui do ponto 2, basta somar com o ponto x de 1. Então, x de 1 mais o Δx de 1 para 2. Tá certo? E o y de 2 é o y do ponto 1, mais o Δy de 1 para 2. Então, é isso. Espero que tenham entendido. Um forte abraço. Até mais.